A informação que nos chega é que mais 5 mil doses de vacina contra a gripe já estão disponíveis ao sistema de saúde aqui na cidade de Terezinha. Vou falar com o Clebson. Clebson Lustosa é que sabe, ele é quem nos diz. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson, mais uma vez. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo. A Fundação Municipal de Saúde recebeu da CESAP, da Secretaria de Estado da Saúde, 5.800 doses da vacina contra a gripe. Essas doses foram distribuídas em oito locais. E aí no vídeo você de casa confere os locais onde tem essa vacina disponível. Que seria no Hospital do Parque Piauí, do Diceu Arco Verde 2, no Hospital e Maternidade do Promorá, no Hospital da Primavera, do Satélite, Buenos Aires, do Mocambinho, da Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo, na UBS da Santa Maria da Codipe e no Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo. Ainda para falar sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com a diretora interina da Diretoria de Vigilância e Saúde da Fundação Municipal de Saúde, a senhora Oriana Bezerra. Oriana, explica para a gente, diretora, por que é que, no caso dessas vacinas que chegaram, houve uma restrição ainda maior no público-alvo dessa vacina? Eu queria que a senhora explicasse para a gente quem é que pode receber essa vacina que chegou e por que é que houve essa restrição. Boa tarde. Boa tarde. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde prorrogou essa campanha por dois momentos e ressaltando que em nenhum momento o Ministério da Saúde iria disponibilizar mais vacina. Então, Teresina manteve a estratégia de vacinar todo o público-alvo. No momento em que nós distribuímos todas as doses de vacina, a gente teve que fazer uma reserva para a segunda dose das crianças que foram imunizadas pela primeira vez em 2018, como também dos acamados. Posteriormente a isso, quando foi semana passada, o Ministério prorrogou novamente a campanha e a Secretaria de Saúde do Estado encaminhou 5.800 doses para o município de Teresina para atender a três grupos que ainda não tinham atingido os 90%. A vacinação de um modo geral, Teresina cumpriu já a meta acima de 91%, porque tivemos grupos que ultrapassou a meta, cento e poucos por cento. No entanto, crianças menores de cinco anos de idade, gestantes e gestantes puérperas também ainda não atingiram, estão próximas, mas ainda não atingiram. E aí a definição por parte do Ministério da Saúde era que houvesse essa prorrogação, mas atendendo a esses três públicos-alvo. Por isso que a estratégia que nós buscamos dentro da Fundação Municipal de Saúde foi distribuir essas 5.800 doses nesses dez locais, priorizando os hospitais. E as unidades básicas que permanecem com a vacina continuam aplicando a segunda dose para as crianças, como também os acamados. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Bom, eu só queria deixar claro uma coisa, doutora Oriana. As mães que estiverem lá querendo vacinar os seus filhos, elas podem se dirigir aos postos de saúde contando com essa vacina? Só para a gente deixar isso claro. ...querendo vacinar os seus filhos, elas podem se dirigir aos postos de saúde contando com essa vacina? Nós buscamos a estratégia para a distribuição desses hospitais, porque se a gente considerar que Teresina tem 109 salas de vacina distribuir 5.800 doses, você ia ter em média 50 doses por cada posto, cada unidade de base de saúde. Por isso que a gente priorizou nos hospitais, porque dá um quantitativo maior por hospital, facilitando a pessoa buscar e ter a vacina naquele local. Então, mas, a gente frisa que nas unidades de base ainda tem as vacinas para a segunda dose e também para os acamados. Agora, uma pessoa que tem o seu filho que não vacinou ainda, procure em um desses hospitais para receber essa vacina. Ok, diretor, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista. Só uma última informação, Joelson. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, 189.120 doses já foram aplicadas em Teresina, onde de janeiro até agora houve 104 casos confirmados da gripe influenza H1N1, onde houve 10 mortes pela influenza A. Eu volto com você.